A Paz do Senhor, irmãos, hoje eu quero trazer para vocês uma palavra baseada no texto de 1 João, capítulo 1, versículo 5, versículo 10, que diz assim Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês Deus é a luz, nele não há treva alguma Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade Se, porém, andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós Aqui nós temos quatro coisas A primeira delas é uma afirmação clara e direta Deus é luz e nele não há trevas Assim como quando você acende a luz da sua casa, do seu quarto, tudo aquilo que é escuro fica instantaneamente claro Assim é Deus, onde Deus está, onde a luz de Deus está, não pode haver trevas E Deus, a luz de Deus, habita dentro de nós Nós temos dentro de nós uma fonte de águas vivas, nós somos luz Jesus falou que nós somos sal e luz do mundo Então quanto mais Deus eu tenho em mim, mais luz eu emano, menos trevas eu habito em mim Porque nós, como seres humanos caídos, a nossa natureza humana impregnada do pecado original Ela é mortificada pela fortaleza espiritual que vamos construindo através do nosso espírito e com o espírito de Deus E essa luz que emana desse relacionamento, ela ilumina essas trevas que é dentro de nós E de forma que nós não andamos em trevas A segunda coisa que ele fala muito clara É que aqueles que andam em trevas e dizem que andam com Deus São mentirosos Porque é óbvio, como foi falado em cima Deus é luz e nele não há trevas Então se eu ando com Deus e ando em trevas É uma contradição Ou eu ando com Deus e dissipo as trevas Ou eu ando nas trevas na ausência de Deus Por isso que ele fala Aquele que diz estar com Deus, mas anda em trevas É mentiroso e a verdade não está nele O que é andar em trevas? Obviamente nós somos pecadores Nós somos pecadores Nós pecamos todos os dias por acidente Mas o andar em trevas é aqueles que pecam conscientemente Aqueles que estão andando no pecado todos os dias conscientemente Aquele que tem um pecado secreto Aquele que sabe que está numa condição errada diante de Deus E não se esforça, não busca o arrependimento Para abandonar aquele pecado Então esse é o que anda em trevas Então esse que anda em trevas Ele não pode andar com Deus Não pode ao mesmo tempo estar andando com Deus A terceira coisa que fala aqui no texto É que se nós reconhecermos que somos pecadores E buscarmos o arrependimento Jesus é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados E nos purificar de toda a iniquidade Então a busca A busca por Deus todos os dias A busca para corrigir as minhas deficiências E as coisas que eu luto Em busca de uma vida santa Para refletir a glória de Deus Para refletir a luz de Deus Sem ser ofuscada pelas trevas que há em mim Ela é baseada numa vida de arrependimento Numa vida de transformação Numa vida de busca pela santidade É constante E é o que diz aqui no texto Eu quero falar sobre um outro texto Que está em João capítulo 3 Do versículo 19 ao 21 Que diz assim Este é o julgamento A luz veio ao mundo Mas os homens amaram as trevas E não a luz Porque as suas obras eram más Quem pratica o mal Odeia a luz E não se aproxima da luz Temendo que as suas obras sejam manifestas Mas quem pratica a verdade Vem para a luz Para que se veja claramente Que as suas obras São realizadas por intermédio de Deus E aqui eu falo A quarta coisa Que é Que diz lá no primeiro texto Que a gente leu De 1 João capítulo 1 Dos 5 ao 10 Que se afirmarmos Que não temos cometido pecado Fazemos de Deus Um mentiroso E a sua palavra Não está em nós Ou seja Eu Entendo que Deus é luz E nele não há trevas Eu Entendo que eu sou Pecador Preciso me arrepender Todos os dias Em busca de uma santidade Em busca de me parecer Cada vez mais com Cristo Essa atitude De uma forma sincera Ela Vai de encontro Com o Perdão Que Cristo Nos dá Através Do seu sacrifício A Bíblia diz que ele é Toda vez que nós Nos achegamos a ele Em arrependimento Ele é fiel e justo Para nos perdoar E a quarta coisa É o que É que se nós Afirmarmos Que não temos pecado Se em algum momento Da nossa vida Se em algum momento Da minha vida E da sua vida Você achar Que é um super crente E que não Comete pecado algum Você é Um mentiroso Eu vejo Muitas Muitas pessoas Pousando de super heróis Muitos Cristãos Muitos líderes Pousando de super heróis Como se eles não Tivessem erros Como se eles Fossem os donos Da razão E não aceitam Quando são refutados Não aceitam Quando são corrigidos Não aceitam Quando são Confrontados Com a verdade Das escrituras Porque não querem Perder Esse status E essa imagem Que as pessoas Têm deles De que são Os super pastores Quando Eu e você Ou eles Qualquer um Se coloca Nesta posição De que não Comete pecado E de que é Mais santo Do que os outros O texto Aqui fala Muito claro Que a palavra De Deus Não está Nele Que a verdade Não está Nele E eu quero Encerrar Dizendo isso Para você Nosso relacionamento Não para com Deus Tem que ser um relacionamento Onde a gente Se mostra A Deus O que somos E oramos a Deus Clamamos ao Senhor Para que Ele Nos transforme A cada dia Para que a luz Dele A luz que é Ele Ele em nós E Ele em nós Faz brilhar Essa luz Cada vez Mais forte Quando estamos Cada vez mais Juntos dele E ela vai dissipar Todas as trevas Que há em nós Todas as trevas Que há em nós Nós andaremos Em santidade Claro Somos falhos Iremos tropeçar Aqui e ali Mas a graça de Deus Vai nos cobrir E nós sim Resplandeceremos A luz de Cristo Para todos Que estão A nossa volta Ok? Que Deus te abençoe Agora eu também Quero te pedir Se você Puder compartilhar Esse vídeo Se esse vídeo Falou o seu coração Clique aqui No joinha Clique no sininho Para você receber As próximas notificações De novos vídeos E eu peço também Para que você Se você puder E quiser Ajudar Esta obra Ajudar Esse trabalho Que nós temos Feito Nós temos Muita dificuldade Para continuar Sabe É Quando você Não barganha O evangelho Quando você Não vende Bênfos Como nós fazemos É muito difícil De manter o ministério Porque infelizmente As pessoas estão Acostumadas A comprar As suas bênçãos Elas não estão Acostumadas A ofertar Por amor Por isso Nós temos Orado ao Senhor Para que Deus Toque em corações Para que Deus Possa Fazer com que As pessoas Enxerguem O trabalho Que nós temos Feito E possam Colaborar Conosco Os links Vão estar Aqui na descrição Do vídeo Para você Nos ajudar E eu te agradeço Muito se você Fizer isso Fique com Deus Que o Senhor Te abençoe E até o nosso Próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto